Olá Cristiano, a semana da Secretaria Municipal de Segurança foi de muito trabalho. Esteve voltados aos planejamentos para o futuro da Guarda Civil Municipal do Botucatu, tanto nos projetos para ampliação da base e outros investimentos para o aumento do efetivo da GCM. Aproveitar este momento para agradecer a compreensão da população de Botucatu diante da intervenção no trânsito em razão das obras da rua Vitorate em frente à base da Guarda Civil Municipal. Semana também de reunião com as forças policiais, traçando as estratégias para este final de semana, bem como o planejamento e direcionamento dos trabalhos de segurança pública para o mês de outubro. Merece destaque nesta semana o programa Patrulha da Paz, reconhecido em nível nacional como um programa de boas práticas na área de segurança pública cidadã desenvolvidas por guardas municipais. O programa Patrulha da Paz conquistou o segundo lugar no Brasil do Prêmio de Projetos em Segurança Cidadã no Fórum Nacional de Segurança Cidadã e Defesa Civil, realizado em Fortaleza. Desde já expressar meu sincero agradecimento aos guardas municipais, principalmente pelo empenho e dedicação dos GCMs, Nóbrega, Jaime e Dutra, que em breve estarão conosco contando toda a experiência que vivenciaram. Participação também em reuniões com secretários municipais e vários atendimentos à população fizeram parte da semana da Secretaria Municipal de Segurança. Um ótimo final de semana a todos e fiquem com Deus! Tchau, tchau, tchau!